Antes de terminar, eu gostaria de fazer um convite no dia 18 de abril, a Unidade da Saúde, a cada dois anos, para a conferência dos locais. Então, este ano é o ano das conferências, primeiro a gente faz os locais, depois os hospitais, depois a gente faz a municipal, que daí é um grande evento. E depois tem a nacional, que é pra filha. Então, eu convido a todos aqui, por gentileza, no dia 18 de abril, aqui no Ginásio de Esporte da Sola Maria Marli, vai ser a segunda conferência local da Unidade da Saúde de Alvorada. Eu tenho muito de poder ver o rostinho de vocês lá, ajudando a gente, apoiando. Eu vou colocar a foto minha na entrada, pode colocar aí hoje, já. Quando vocês receberem o relatório aqui da reunião, você responde para todos e faça a presença. Tá, pode deixar. Essa aí é o Michel, vai fazer uma apresentação do projeto de forma centro também. Tá bem, pessoal, podemos então ter 5 e 10 já, para encerrar. Então, muito obrigado a todos, obrigado aqui pelo espaço, obrigado pelo branche. foram aprovados, já pode trazer a próxima vez. Obrigada.